Só Deus conhece, filho, o teu choro, a dor na alma vejo um do olhar. Pois essa vida só de teu desgosto, já não consegue mais acreditar. O desespero só te enlouquece, guerra na mente só te faz sofrer. Tudo no mundo só te entristece, pediu adeus para levar você. Filho, eu amo você e dessa graça ninguém vai te tirar. Jamais eu vou te perder, do meu amor nada te separará. Eu vou gritar para o inferno e o mundo inteiro ouvir. Você é meu e o teu nome no livro da vida escrevi. Interpretei os sonhos pra você reinar. No meio do deserto eu abri o mar. Na cova dos leões te transformei em anjo para te guardar. O pão veio do céu para te alimentar. Eu fui o teu alívio para caminhar. O fogo na fornalha só não te queimou. O que eu estava lá. O que eu estava lá. O que eu amo você. O que eu estava lá. O que eu estava lá. O que você me chamou. Na carruagem de fogo eu vim te buscar por amor. Foi tudo por amor. O inimigo pergunta o que me levou a batalhar por você. O coração me responde. Atendo meu filho por amor. Foi tudo por amor. Foi tudo por amor. O que eu amo você. Foi tudo por amor. Foi tudo por amor. No mar eu te coloquei. Foi tudo por amor. Quando os seus olhos abriu. Eu decidi te amar pela vida eterna. Assim. Você é especial pra mim.